E hoje é o dia do orgulho, não é? Hoje é o dia internacional do orgulho LGBTQIAP+. Vamos começar com essa fala. Eu fiquei até emocionado. Eu acho que o Silvio Almeida consegue realmente me emocionar várias vezes. Eu já lembrei aqui o Silvio Almeida como meu candidato. O primeiro discurso é dele, aquele vocês importam. Exatamente, é. Ele é um cara que... Eu fico tão feliz de ver um intelectual que é orgânico, que está ali na luta do dia a dia, da política. E ele é meu candidato para 2026. Eu estou lançando o Silvio Almeida. Ele não foi para o Supremo, né? Ele não foi para o Supremo. Nossa, é verdade. É, eu preferia ele como candidato. Eu acho que seria muito assim... Se o Lula fosse candidato, ele também fosse... Você acha que o Brasil está preparado para um presidente preto? Porra, preparado, não sei, mas assim... Preparado para votar. Para votar? Eu não sei. Seria interessante de ver, né? Porque a nossa maioria hoje já é preta. E os Estados Unidos elegeu mesmo não tendo a maioria. Eu acho que seria interessante de ver. Eu acho maravilhoso. O meu voto é de... Eu faria a campanha de graça. É, o Silvio Almeida realmente é um cara... E eu acho que é de uma calma, de uma sabedoria, que é o que a gente precisa, né? Sereno, né? Um cara sereno. Fala de tudo. Fala de marxismo. Ele é o cientista por trás do termo racismo estrutural. E eu acho que esse discurso foi aqui na parada LGBTQIA+. P+, agora. Então, vamos fazer esse discurso, que é a nossa homenagem aqui ao... Ao dia da... O dia de hoje significa que nós estamos fazendo uma grande virada no que significa pensar a luta por direitos no Brasil. A luta por direitos no Brasil, e eu quero dizer que o que se pede, o que se reivindica, o que se demanda aqui, não é uma... Um favor. É um dever do Estado brasileiro. E eu estou aqui como representante do governo brasileiro, como representante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quero dizer o seguinte. É dever do Estado brasileiro zelar pela saúde, garantir educação, garantir que todas as pessoas tenham acesso a emprego e renda de forma digna. E essa é a luta que nós temos que fazer. É o acesso aos serviços públicos de qualidade. Portanto, senhoras e senhores, tenho orgulho. Saibam exatamente que vocês estão lutando pela unidade e pela verdadeira democracia no Brasil. E saibam que é dever do Estado brasileiro garantir que vocês tenham o direito de existir dignamente. O direito de existir e de amar como vocês devem amar, como vocês quiserem amar. Isso é a essência da liberdade. E é isso a liberdade que nos interessa. Não é a liberdade de agredir as pessoas, não de ofender. é a liberdade de existir tal como nós queremos existir. Senhoras e senhores, viva o Brasil, viva a democracia, viva o orgulho, viva! Muito bom. Ele é muito bom, é muito emocionado. Eu fico muito emocionada com as falas dele. É, você vê um ministro de direitos humanos fazendo isso. É parecido com a Damares, né? Gãozinho da Damares. Puta merda. Não, eu acho que tem uma coisa que é importante, porque muita gente fala que é só lacração, é só discurso. Eu acho que a gente esquece muito dessa questão do simbolismo na política, sabe? Você vê um cara negro, um intelectual negro, orgânico, um intelectual que hoje é um ministro dos direitos humanos, vem na Paulista e faz um discurso desse. Então, isso é a base da política, né? A gente perdeu um pouco a... Porque quando a gente está falando desses discursos de ódio, é o que eles fazem, essa é a política dos caras, entendeu? Porque, se você for ver, tudo bem, eles tentam passar leis que reprimem, que caçam direitos e tudo, raramente conseguem, graças a Deus. A gente teve ali o STF barrando muita atrocidade, parte do Senado barrando muitas leis reacionárias que caçavam direitos e tudo. Mas a política é feita também com esses símbolos, entendeu? De você ver a Parada Gay, que é um evento muito bonito, que eu já fui algumas vezes, em que você tem um discurso de um ministro de Estado reafirmando aquele orgulho das pessoas que estão ali, entendeu? Então, eu acho que é isso que é política também. As pessoas acham que política também é só aquela burocracia ali, de você ficar ali passando uma lei, de você ficar liberando dinheiro para uma ponte, que isso também tudo é muito importante, né? Você afetar na vida das pessoas, mas isso afeta a vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar aqui porque eles falam, eles gostam muito de... Como eles deslegitimam o nosso trabalho, como jornalistas aqui com esse comentário, e vários outros que a gente recebe aqui há tanto tempo no Zona Curva, a gente sabe do simbolismo. E quando a gente fala também do passado, quando a gente fala de ditadura, contra a ditadura, contra o estado de exceção, a gente está falando desse simbolismo, de a gente tentar passar a mensagem, de certa forma, educar as pessoas também, né? Porque isso é importante. Ao mesmo tempo que você está fazendo política, você está passando uma mensagem, você está mudando aí o viés opinativo das pessoas, que esse que é o trabalho nosso, como é o trabalho da boa política. Exato, que é essencialmente sobre representatividade, né, gente? As pessoas só estão lá em cargos políticos porque as outras pessoas as escolheram para representá-las. E o dia de hoje é muito importante, e a gente trazer esse vídeo é muito importante, porque a parada LGBTQIA+, da Paulista, é a maior do mundo. É muitas vezes referenciada como a maior do mundo. E o Brasil é, há 13 anos seguidos, o país que mais mata trans no mundo. Então é importante ter um ministro de Direitos Humanos ali falando e reafirmando esse orgulho. E era para estar o governador de São Paulo também junto do lado dele. Ah, com certeza.